Sessão de Gala, oferecimento Martini Bianco, o lado brilhante da vida. Edward, mãos de tesoura. Ele tem um jeitão diferente, mas conquista a todos com seu talento. Essa foi a experiência mais emocionante de toda a minha vida. Um jovem especial que mexeu com a cabeça de uma pequena cidade. Me abrace. Você não pode tocar em nada sem destruir. Quem você pensa que é pra continuar vivendo aqui, hein? Edward, mãos de tesoura. Filme inédito com Vincent Price, Winona Ryder e Diane West. Nesta segunda, em Tela Quente. Oferecimento All Day. Chegou o seu dia de ser mais feliz. Quincy Maras, l'eroe de Barcelona. Quincy, minha mulher, pelas scarpe. Ah! Maras, l'eroe de Barcelona. Quincy, minha mulher, pelas scarpe. Maras, l'eroe de Barcelona. Maras, l'eroe de Barcelona. No, graças. Quincy, o Quincy! Quincy, se vê no... Quincy! Café tá pronto? Eu adoro a Rose porque ela é assim. Equilibrada, ponderada, no ponto. Que nem o Nescafé Tradição. O café que a mãe da Rose adora servir pra mim. Eu só não sei o que eu fiz pra merecer tudo isso. Ainda não fez, mas vai fazer. Nescafé, tradição, requinte e casa grande. Um deles, casa bem com você. Escolha o presente com seu jeito pessoal. Tem um filho cheio. Julho está acabando e você já sabe. O preço dos carros vai subir. Faça o melhor negócio já na rede Chevrolet. E entre em agosto lucrando. Toda a linha Chevrolet, exceto o Chevette L. Corra que o estoque é limitado. Plantão neste sábado e domingo nas concessionárias participantes. O melhor negócio é na rede Chevrolet. É, mas é de quem chegar primeiro. Brama Show apresenta... Você não vai acreditar. Estamos lançando dois dormitórios, duas suítes com 216 meses para pagar. É, é, 216 meses. Sabe onde fica? Coração de Moema. Avenida Iraí 556. Sabe quem constrói? A Edel, é claro. Padrão, status e acabamento inigualável. Você não entendeu errado, não. São 216 meses. Edel Moema. Vai correndo Avenida Iraí 556. Oportunidade assim nunca mais. Vendas Lopes. A áudio lança mais um importado de qualidade. Nisato. Rádio gravador duplo deck com CD. Microsystem com CD e duplo deck. Microsystem 4 em 1 com CD e controle remoto. Nisato é na áudio. Concertos Internacionais. Apresenta... Herbert von Karajan. E o concerto que comemora o centenário da Orquestra Filarmônica de Berlim. No programa, a Sinfonia número 3 de Beethoven. A Heroica. Concertos Internacionais. Nesta segunda, depois do Jornal da Globo. Parece tão descansado, querido. Hum, eu dormi demais. Primeira vez em meses. Imagine dormir até às dez de uma terça-feira. Os rapazes saíram logo cedo. Saíram daqui às oito horas. Ah, bom trabalho. Eu fiquei tão emocionada ao ver os saírem juntos. Eu não consigo me esquecer do cheiro da noção de barba nesta casa. Bic estava muito mudada esta manhã. Mostrava esperança. Mal podia esperar para se encontrar com ele. Ah, está caminhando para uma mudança. Não há dúvida. Existem certos homens que levam algum tempo para si. E como ele estava vestido? De terno azul. Ah, ele fica tão bonito naquele terno. Poderia ser qualquer coisa. Ah, isso não há dúvida. Não há dúvida. Ah, quando eu voltar para casa esta noite, eu quero comprar umas sementes. Ah, isso é maravilhoso, querido. Mas não bate sol ali. Nada vai crescer lá. Oh, espere só. Antes que tudo acabe, vamos comprar no lugar. Ah, Charlie, você é o único amigo que eu tenho. Essa não é uma coisa impressionante. Sessão de gala. Oferecimento Martini Bianco. O lado brilhante da vida. A vida desperta o sabor de Martini. Martini Bianco. O lado brilhante da vida. Agora você vai ver a melhor hora do Papatudo. A hora de papar bilhões. Olha só o Papatudo em São Paulo com a Diana da Musque. Papou 285 milhões e 700 mil cruzeiros e nos conta sua emoção. E quando de repente você é tomado de surpresa por uma premiação dessa, pelo Papatudo, né? Ele vem visitar a gente, nossa. Foi realmente gratificante. Em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Dona Marinês papou 285 milhões e 700 mil e já tem planos. Eu pretendo deixar na poupança e mais adiante comprar uma casa. Philips Power Play apresenta... Provando o Fetutine com um grande tenor italiano. Philips Power Play reproduz com mais fidelidade qualquer som dos astros mundiais. Assista hoje, no intervalo do Corujão, o trabalho da Chevrolet em defesa do meio ambiente. Andando na frente, um projeto Chevrolet. Sensor. O revolucionário sistema de lâminas paralelas montado sobre molas independentes. Máximo contato. Máxima suavidade. Sensor. O barbear insuperável. Chilete sua melhor imagem. Chilete. Agora você vai ver a melhor hora do Papa Tudo. A hora de papar bilhões. Em Salvador, de Jamilton, papou 285 milhões e 700 mil. Foi conferido e olha só. Perguntei à moça se qual o prêmio maior ou o prêmio menor. Ela disse... O prêmio menor foi 3, o maior foi 18. Isso aí, muito emocionado, hein? A dona Albomita, também de Salvador, papou 33 milhões e 300 mil e vai realizar um sonho. Eu vou comprar um papilés não pro meu filho. Realizar o sonho dele. Julho está acabando e você já sabe. O preço dos carros vai subir. Passa o melhor negócio já na rede Chevrolet. E entre em agosto lucrando. Toda a linha Chevrolet, exceto o Chevette L. Corra que o estoque é limitado. Plantão neste sábado e domingo nas concessionárias participantes. O melhor negócio é na rede Chevrolet. Mas é de quem chegar primeiro. Philips Power Play apresenta... Testando as molas da cama com a cantora mais polêmica do rock. Philips Power Play reproduz com mais fidelidade qualquer som dos astros mundiais. Eles são podres de ricos e adoram uma furpição. Eu vou lhe dar o maior presente de todos. O dia a dia muito louco de quem não esquenta com dinheiro. Luta de classes em Beverly Hills. Filme inédito com Jacqueline Vissé. Festival de inverno nesta terça, 10h30 da noite. Oferecimento Old Date. Beba com prazer. Sirva com orgulho. E Antártica. Uma paixão nacional. Eu só queria que durante a guerra não tivesse me levado pro exército. Eu poderia estar morto agora. A lagosta está boa? 100%, Gabriel. Eu quero com as pinças. Não se preocupe, não lhe deixe na mão. Que tal um pouco de vinho? Vai lhe dar um toque. Não, não, não. Você se lembra da receita que eu trouxe de viagem? Com champanhe? Claro, eu estou com ela na cozinha. Mas vai lhe custar o mesmo preço. Tudo bem. O que houve? Tirou a sorte grande? Não, não. É uma pequena comemoração. Meu irmão, ele fez um grande negócio. Eu acho que vamos fazer negócio juntos. Ótimo. Isso é o melhor. Porque um negócio em família, é o que eu digo, é o melhor. É o que eu penso. Sabe qual é a diferença? Alguém rouba está em família. Entende o que eu digo. Estrulho. Ah. Senhora? Eu estou esperando uma pessoa. Ah, veja que boca. Meu Deus. E que par de seios. Vá atendê-la. Queria ver o menino, madame? Queria, sim. Com licença, moça. Se não se importa, eu vendo champanhe. Gostaria que eu experimentasse a minha marca. Traga champanhe, Stella. Mas é muita bondade. Não, não. É tudo dinheiro da companhia. É um produto... Sessão de gala. Oferecimento... Martini Bianco. O lado brilhante da vida. Oitada alargada para a mais louca das competições. De Blanky Edwards. A Corrida do Século. Com Tony Curtis, Jack Lemmon, Peter Paul e Natalie Wood. Hoje, no Corujão. Eu crio boxers há muito tempo. Eles são dóceis, alegres e têm muita saúde. Eles comem só pedigree champ. É um produto completo, feito com carne fresca e tem marobon, o tutano do osso. Eles adoram. Além disso, com pedigree champ, eles têm fezes mais firmes e secas. Sinal de saúde. E para você, é muito mais prático. Pedigree champ. Eu recomendo, como veterinário e como criador. Desenvolvido por veterinários. Recomendado pelos melhores criadores. Escolha o presente com seu jeito pessoal. Tenha um filho cheio. Prato do dia de 32 milhões de brasileiros. Fome. Não dá pra esquecer. Você vai sentir agora cada um dos importados Hyundai. O prazer de dirigir, a esportividade, o design avançado, a sofisticação e o luxo. E vai querer descobrir como a Hyundai colocou tanta tecnologia a preço tão competitivo, dando toda a segurança de uma rede de assistência técnica em todo o país. Conclusão, você vai precisar de muitos argumentos para comprar outro importado. Pensando bem, Hyundai. Alguns clássicos duram uma eternidade. Outros, apenas algumas horas. Forresti, o clássico de corpo e alma. Na fotótica, você revela o seu filme e ganha 51% de desconto. 51. Boa ideia. Boa ideia da fotótica. Tarde da noite. Um designer da Papermate procurava um jeito de fazer uma caneta mais gostosa de escrever. E, de repente... Borracha. Papermate Flexgrip. Corpo revestido de borracha e ponta metalizada. Gostosa de pegar. Muito mais gostosa de usar. Nova Papermate Flexgrip. Esta pega bem. Faça com o coração. Faça com o Papermate. A arte da pechincha. Um hábito que já faz parte da rotina do brasileiro. Em São Paulo, o repórter Ernesto Palha percorre estabelecimentos comerciais de japoneses, chineses e árabes. E descobre quem resiste mais à pechincha. Mas será que é falta de atenção pechinchar? Como correr atrás de um desconto sem perder a classe? A pílula do emagrecimento. Nos Estados Unidos, ela está sendo testada com resultados positivos. Basta uma pílula por refeição para queimar boa parte da gordura dos alimentos que a pessoa consome. Quem usou a pílula, combinada com exercícios físicos, perdeu em média 10 quilos em 3 semanas. Domingo no Fantástico. Oferecimento Antártica. Uma paixão nacional. Sabe por que não tive endereço durante 3 meses? Não. Por que roubei um térmico? Obrigado. Obrigado.